Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser curto, porque saiu uma notícia que o set da série original de Remstimpy, que foi lançado em 2018, será relançado em 11 de janeiro de 2022 com uma nova capa, mas porém infelizmente sempre tem um caroço atrás do angu, porque de acordo com a página do TV Showzone DVD no Facebook onde foi anunciado a notícia, e infelizmente vão insistir em usar os mesmos discos de DVDs lançados em 2004 e 2005, que são cheios de cortes no set relançado da série clássica. Infelizmente, isso mostra o descaso e o destratamento da Via Concebse à Remstimpy, até porque não só é apenas Remstimpy é vítima do descuidado da Via Concebse atualmente, os desenhos da Territorios são também vítimas do desleixo da Via Concebse atualmente, porque infelizmente não chegam nem tratar bem a Territorios, nem mesmo lançar os desenhos do estúdio em DVD e lançarem seus serviços de streaming como a Pluto TV, isso é triste tanto a Remstimpy e a Territorios terem um tratamento tão fraco da Via Concebse. Mas porém, um conselho para quem quer comprar esse set da série clássica de Remstimpy, não comprem, porque tem os mesmos discos dos três DVDs da série original lançados na década de 2000, onde usaram as masters censuradas das PIC TV, MTV e da Nickelodeon da série clássica e nesses DVDs, até a Paramount Home Entertainment e a Via Concebse não aprenderem a lição, não comprem esse set. Bem, é isso, dêem like no vídeo e se inscrevam no meu canal e te vejo no próximo vídeo.